O Serviço das Terras e Propriedades e Cadastrais de Covalima arrecadou mais de 30 mil dólares americanos para os cofres de Estado. A informação foi dada pelo Diretor das Terras e Propriedades e Cadastrais de Covalima, Saulo Quintão Cardoso. Saulo Quintão Cardoso disse que o Serviço das Terras e Propriedades de Covalima arrecadou mais de 30 mil dólares americanos para os cofres de Estado. As receitas são provenientes do pagamento de arrendamento das propriedades de Estado. O pagamento de arrendamento depende do tipo e medida do terreno. Entretanto, estes vêm dos postos administrativos de Tilomar, Suaivila, Fatumea e Forroren. Santiago Muniz, na reportagem. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário nova retuta na mídia social Siraceluk. Tchau. 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 Tchau.